As câmeras de circuito interno de uma residência localizada na rua Patrício de Barros, centro de Cajazeiras, flagraram no dia 1º de fevereiro, um homem, em sua motocicleta, perseguindo uma adolescente, com órgão genital à mostra e se masturbando em plena via pública. As imagens ainda mostram que o suspeito começa a se masturbar quando a adolescente se aproxima do local em que a moto está estacionada. Ao notar a atitude do acusado, a adolescente decide retornar e as câmeras flagram o exato momento em que o meliante a persegue, segurando o órgão genital. Autoridades policiais confirmaram ao diário do Sertão que o caso está sendo investigado, mesmo a ocorrência não tendo sido registrada oficialmente. E o acusado poderá ser preso a qualquer momento. E o acusado poderá ser preso a qualquer momento.